eu queria que você desse além do que você já falou do que é importante o cara olhar né da economia mais uma dica a uma orientação para quem quer começar a entrar nesse mercado para quem vai começar a investir com toda experiência que você tem que você tem para falar para o pessoal cara eu vou usar a frase muito famosa de economista né que é totalmente clichê que eu der is no free lunch né que não existe almoço grátis é então não adianta se você quer quer investir quer entender você precisa você precisa correr atrás para se educar né e e se educar não é um caminho fácil né o que um pouco do que você falou você precisa ter dedicação você precisa ter disciplina então não é algo que vai conseguir do dia para noite é uma coisa que você vai ter que fazer um investimento o investimento em educação investimento em conhecimento é um investimento né pesado grande que você vai ter que fazer mas que dá muito resultado e ele é perene é permanente ele tá dentro de você tudo que você investe em educação daqui cinco dez quinze vinte trinta anos tá ninguém vai tirar de você tá lá dentro de você né então a minha sugestão é invista muito em educação em conhecimento assim não queira achar que tem fórmulas mágicas e rápidas e um trick uma técnica e uma operação que vai te enriquecer né o enriquecimento ele é um processo lento assim é um processo que vai demandar investimento você vai e ele é muito prazeroso também você vai aprender muita coisa mas você vai inclusive ficar rico como pessoa né no sentido de que você a sua cabeça abriu você aprendeu coisas tal então é comércio quanto antes a investir em educação e hoje em dia é muito mais fácil hoje você tem milhares de canais de tem YouTube você tem curso você tem assim é pensando como era para mim nos anos 90 e como é hoje assim hoje é ridículo cara dos anos 90 internet cara eu fazia conexão com aquele barulhinho do chiado lá não tinha internet mas não tinha Google era só livro né para pegar só livro esse mesmo é ainda que a gente ainda que nos 90 tinha pelo menos computador porque o galera das antigas não era máquina didatilografar né então hoje em dia você tem um oceano aí de possibilidades né então invista em conhecimento cara invista em educação acho que assim é fundamental isso ótimo fica a essa dica aí para o pessoal e aí